Flor de Lúpulo Seguindo o novo formato do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto Toda quarta-feira nós publicamos o Flor de Lúpulo Nessa quarta, 2 de outubro, nós vamos falar do Chicago Beer Summit O evento focou na diversidade de gênero Na classificação, nas diferentes classificações sociais E na questão da imigração nos Estados Unidos Como vocês sabem, eu estou super gripado, a voz está horrível É uma coisa muito complicada, mas tudo bem De 24 a 27 de outubro, no Chicago Brewsium Que é o Museu de Cerveja de Chicago Nós teremos o Beer Culture Summit Uma conferência de quatro dias Que aborda o universo cervejeiro norte-americano e mundial Serão mais de duas dúzias de palestras, painéis e eventos de cerveja Não só no museu, como nos bares e cervejarias de Chicago Nós teremos um foco muito importante Na questão da diversidade de gênero E na sua... No trato que a indústria cervejeira está dando a essa questão Seja em ações voltadas para o público Que não o público estereotipado das cervejarias Que é um público heterossexual masculino Fugindo desse estereótipo Tem várias cervejarias realizando ações voltadas Para outros segmentos do público E também na questão da inclusão de outros gêneros No quadro de profissionais cervejeiros Então como a indústria está abrindo vagas Para pessoas do público LGBTQ E outros segmentos sociais Que buscam reconhecimento e identidade na indústria Seja ela cervejeira ou não Além da questão da identidade de gênero Existe uma forte preocupação Um forte debate No Chicago Beer Summit Em torno do papel da imigração Na construção da indústria cervejeira norte-americana Vale lembrar que a cerveja Surgiu nos Estados Unidos Com os imigrantes europeus Assim como no Brasil também Ela surgiu com os imigrantes europeus Então Uma política anti-imigração De caráter amplo Ela tem Uma 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 contradição em si Em relação à indústria cervejeira norte-americana Mas além da questão Do surgimento da cerveja A partir dos imigrantes europeus Hoje a indústria cervejeira norte-americana Utiliza muita mão de obra De imigrantes latino-americanos Que apesar de não ser explicitamente Declarado Parece ser o grande problema Do atual debate de política Imigratória nos Estados Unidos Principalmente a questão Dos imigrantes oriundos do México Mas de maneira geral A indústria cervejeira Ela recebe muito bem Principalmente na Califórnia Os imigrantes mexicanos E latino-americanos Então Esse é um tema Que será discutido em várias sessões Do Summit de Chicago Em torno da Desculpe de novo Em torno do papel da indústria Cervejeira Na inserção do imigrante No mercado E na sociedade norte-americana Então Os nossos organizadores Do Chicago Summit Estão de parabéns Pela dupla abordagem De temas tão sensíveis E que estão sempre No foco Do flor de lúpulo Uma vez Que nós Procuramos Apoiar e valorizar Rações Que Dão presença Para a mulher E para outros grupos Sociais No mercado cervejeiro Do consumo Até a produção O programa Sobre Cerveja Com o professor César Peixoto Apoia E sempre divulga Ações Com esse perfil Valeu Sobre Cerveja Informação Entretenimento E os prazeres Do mundo cervejeiro Apresentação Professor César Peixoto E o mill学 César Peixoto